Mas a partir do momento que surpreendentemente pra eles o Gustavo sai, aí todo mundo ficou com uma cara de passado mesmo, né? Uma coisa que deixou todo mundo desmontado, Arthur não saiu no último paredão, pronto, acabou o mundo pra eles. O que que tá acontecendo? Começaram a pirar. Aí vem um paredão, hein? Aquele que é o máximo pra eles, aquele que é o guru, aquele que eles aderiram mais loucamente, botaram o Arthur pra escanteio, o PA falando, não, tem uma grande afinidade, é um tremendo cara, é a minha prioridade, aquela coisa toda, tá no meu pódio, esse cara sai, e aí? E agora? Foi um tombo, gente, mas um tombo maravilhoso, na verdade. A começar pela cara do Gustavo, porque ele foi congelando, 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 de acordo com o discurso do Tadeu, que vale ser comentado hoje também, até que ele se tocou que ele não tava enganado, ele não tava imaginando coisas, era ele mesmo que tava sendo eliminado, era ele mesmo que tava indo pro olho da rua. E saber aqui fora, que foi com 81,53% dos votos, 81,53% de rejeição, não foi nada fácil pro ego, né, do hétero top, o hétero ficou sem o top. E aí, realmente, a coisa foi feita em termos de justiça. A cara de cada um deles, né, ficou uma coisa muito séria, tanto pela saída do Gustavo, mas também pelo discurso do Tadeu. Ô, Tadeu, olha, esse valeu, né, pisou na bola em uns aí, nos últimos, mas esse valeu, porque esse foi o quê? Foi um discurso com senso crítico sobre o jogo, foi um discurso com afirmação mesmo, foi um discurso mostrando o que tava errado. Tanto que ele terminou o discurso dizendo esse acordo esdrúxulo, ou seja, ele detonou esse acordo que nós já vínhamos falando aqui desde o começo. Essa história da entrada do Gustavo, dizendo, eu vou colocar quem não foi no paredão, eu falei isso aqui ontem ainda, era muito confortável pra ele, porque ele não se indispunha com ninguém, era só um critério. Ah, não foi, vai, ha, 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 adoro você, é só um critério, né, é uma coisa que realmente você não se compromete no jogo, como disse o Tadeu, você não enfrenta saia justas, que o tipo de atitude de se posicionar quando você realmente tá comprometido no jogo, te traz, ele evitou tudo isso, né, aquela coisa de vaselina, sai daqui, sai dali, escorrega, e ele foi fazendo esse jogo. Nesse jogo, ele teve um erro que vai além daquilo que o Tadeu tava falando, de uma ponta solta. Ele foi bater no Arthur, ele foi bater num erro de não considerar o paredão falso verdadeiro. Gente, de todas as edições do Big Brother Brasil, lá se vão 22, todo mundo que passou por um paredão falso, nunca questionou que deixasse de ser verdadeiro, que falso fosse realmente, que não valesse, não. É um nome que é pra eles, eles pensam que é de verdade, mas não é, o cara não sai. Agora, o paredão é pra valer, é de verdade em termos de acontecer, ele só acontece ao contrário. Você vota em quem você quer que fique e não sair, e eles ficam pensando que saiu. É isso, mas nunca foi questionado. Quem veio com essa história maluca, absurda, e que todos os patinhos ali embarcaram, né, foi justamente o Gustavo. Esse foi o critério dele, e esse foi o critério que ele se donou, porque quem ganhou o paredão falso foi justamente o favorito, foi justamente o Arthur. Ele pegou a maior carta, aquela carta na manga que todo brother quer, e isso ele não aceitou, né. Então, ele desqualificou desde o começo que o Arthur fosse o preferido do público a ponto de ficar num paredão de milhões de votos, não é. E aí ele começou a planejar esse tipo de coisa, não é pra valer, não conta. O Arthur não enfrentou cinco paredões, porque esse não é verdade. Aí vem o Scooby e fala, é uma dinâmica, e a palavra começou a ecoar na boca do PA, na boca do Scooby, na boca do DG, na boca do Eliezer também, mas o Eliezer mais quietinho ficou mais na dele, não é. E aí eles começaram a jogar pro público isso, não vale, não vale, e toda aquela história, o Arthur é isso, o Arthur é aquilo, a mimizenta, a birrenta, é egocêntrico, não é. Não gosta de ser votado, não admite ser votado, e todos os adjetivos que vocês já viram.